Olha o foço que o jumentinho tá passando ali o porão Leque Cidês Leque Cidês Ô jumentinho é estourado Ninguém gosta nele que ele tá desbestado Ô jumentinho é estourado Não pegue nessa área que esse jumentinho é pago Todo bogeiro que na lança cai Toda menina não usa trança Um pouco de humildade nunca é demais E quem sabe espera um dia sempre alcança Na hora do chefe cê entra e também cê sai montado E meu jumento todo mundo olha pra mim Eu vou levando a minha vida pisando no chão porque de avião Tenho medo de cair Vai, 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 vai Jumentinho vai, 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 vai Vem devagarinho Daqui a pouco também tem Alessandro Gosta Alô meu amigo Leandro Toda a galera de Goiano forte abraço, tamo junto Jumentinho é estourado O jumentinho é estourado Ninguém gosta nele que ele tá desbestado O jumentinho é estourado Não pegue nessa era que esse jumentinho é bravo Todo jogueiro que na lança cai Toda menina nova usa trança Um pouco de humildade nunca é demais E quem sabe espera um dia sempre alcança Aonde eu cheguei cê retrai Talvez cê saiu contado e meu jumento Todo mundo olha pra mim Eu vou levando a minha vida Pisando no chão porque ele avião Tenho medo de cair Vai, 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 vai O mentinho Vai, 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 vai Vem devagarinho Ibiriri, iriri, iriri, iriri Pocotó, Pocotó, Pocotó Ibiriri, iriri, iriri, iriri Pocotó, Pocotó, Pocotó Nexidez Passa a paz na minha mão Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Olha não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou fui eu Ou não escuta O meu coração Eu não podia imaginar Eu pudesse amar Algo tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo Agora mais hoje Eu sei Te amo de verdade Minha cara A metade é você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Pra não te perder Olha porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Fora minha alma gêmea é você Leque cidez Leque cidez Leque cidez Jumentos e mestrado Ao vivo Feche os olhos Feche os olhos Pra não ver Passar o tempo Sinto a falta de você Leque cidez Leque cidez Anjo bom amor Perfeito Do meu peito Olha que sem você Eu não sei viver Vem Vem Que eu conto dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Os segundos Vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querem De te amando Coração Quer te encontrar Então vem E nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Leque cidez Leque cidez Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Então vem Leque cidez Leque cidez Vem 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 Então vem Vem Olha o cois que o jumentinho Pra nunca mais Pra nunca mais amar Alguém que só quis Me ver sofrer Alguém que só quis Me ver chorar Mas eu preciso Sair dessa Dessa De se apaixonar Por quem Só quer me fazer Sofrer Por quem Só quer me fazer Chorar Mas é tão rir Vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor Sozinho E se for Mais fácil Pra te perdoar O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente O amor Para que às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente Coração Leque cidez Leque cidez Meu parceiro Robson Sua esposa Galera do Rio de Janeiro Passa paz na minha barba Olha vai se entregar Pra mim É cachaça Leque cidez Leque cidez Como a primeira vez Vai ter lirar de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Uísque e poupou Seu garçom Olha eu sou pássaro de fogo Bora marque o seu deixão E canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Olha eu te amando feito um louco Quero teu amor bandido O galo mais apaixonado do Brasil Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não diga que não Com um novo amor Com um novo amor Com uma nova paixão Diz pra mim Leque cidez Leque cidez Lequei os seus pés Nas asas de um sonho Uma ao teu coração Olha Se me permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Tanto tempo longe Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar É cachaça velho A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Leque cidez Leque cidez Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Com saudade de você Alô Fernanda Alô Coane Galera da Top Music Olha que eu te amo Eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oh, 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 yeah Eu vou cantar porra pra Vaquerana, senhor Leque cidez Leque cidez Leque cidez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino E ela me chora por dentro e segue seu destino Ele disse, eu assumi minha paixão E ser vaqueiro, ser um campeão Nas aquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Quando aqui na arquivancada Uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista E mais um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Estava chanado por aquela morena Cada noite eu derrubava, ela aplaudia Para que eu, todo prosa, sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela me via na garota do meu caráter Meus planos já estavam traçados em meu coração E ter lá com minha esposa ao perder a sua mão E de tristeza avalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão E desprezou-me por eu ser um raqueiro A sua filha só queria um margineiro Oh, 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 oh Na hora que eu tava tão de sonho, quando ela apareceu Os olhos que passeiam logo, que estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz Olha, mas é somente ela que me satisfaz Olha, mas é somente ela que me satisfaz Na hora que você acolheu o que você plantou Por isso é que ele fala que eu sou um sonhador Me diz que ela significa pra mim E se ela é um morango aqui no Nordeste Se o sábado não resiste, sou capa da festa Olha, apesar de colher as batatas da terra Black CDs Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 amor É amor Ah, é amor Ai, 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 amor É amor Eita, com a razão, jumentos e berçados Cantando ao vivo assim, ó Chama, meu velho Abra a porteira e manda, bom Black CDs Black CDs Minha mulher não dorme mais Passa a noite da jornada Tem noite que dá uma Tem noite que dá lua Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença Sua doença Ninguém vai descobrir Por qual motivo Não consegue dormir Essa semana Sabe o que ela fez Se deitou quando deu uma E só dormiu quando deu três Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Quando eu digo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Olha quando eu digo que eu não quero mais você Olha quando eu digo que eu não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Olha eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Black CDs Black CDs Black CDs E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as apareças Disfarçando as evidências Mas pra que dizer fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Olha eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim E diz a verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Olha que diz que é verdade E que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Black CDs Black CDs Black CDs É o galopo mais apaixonado do Brasil Black CDs Black CDs Lumentos e Bestado Ao vivo Black CDs 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 Precdoem Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Mas eu estou sozinho Faco e rico de amor E eu estou tão só Leque se diz Bota o risco pro povo Abra a porteira e manda a mão Leque se diz Aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Olha, garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Olha, mas preste atenção Por favor Olha, quem saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Dessa mesa de bar Quero tomar tocas Vou me embriagar Se eu pegar o sogro E deixei no chão Leque se diz Para quem saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Dessa mesa de bar Quero tomar tocas Vou me embriagar Se eu pegar o sogro Me deixei no chão Me deixei no chão Faça paz na minha mão Black CDs Black CDs O esputou você é o sol Olha, você é luz Terra, estrela e luar Olha, amanhã de sol Eu, 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 eu Eu, eu Você é assim E nunca deu não E quando tão louca Me beija na boca Minha mão no chão Olha, você é luz Terra, estrela e luar Olha, amanhã de sol Eu, 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 eu Você é assim E nunca deu não E quando tão louca Me beija na boca Minha mão no chão E quando tão louca Me beija na boca Minha mão no chão Black CDs Black CDs Disponível em todas as plataformas digitais Rosão Jumentos investados Ao vivo O toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Black CDs Black CDs Do meu lado está vazio E você Tanta falta me faz E cada dia que passa Olha, eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Para que me dou mais Black CDs Black CDs Encontrei no porta-lua Um lencinho Que você escreveu E no cantinho bem bordado O seu nome Junta ao meu E no cantinho bem bordado Para que o seu nome Junta ao meu Completa a dose Que essa vale o copo cheio Black CDs Black CDs Black CDs Que segunda-feira Olha que você ainda Queira dormir em outros Mas Até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira dormir em outros Mas Passa a paz Na minha mão Antes que alguém Le conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes E mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la Feliz e infeliz assim Você me toca Mas o que me toca Já não toca em mim Agora não conta Às vezes que fui Contar tudo E desisti na hora Tomei coragem De perder o medo E pra uma que eu não minto Estou sentindo Que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Estou cansado De inventar desculpa Que eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Conversando errado Marquinhos, você deixou Black CBS Black CBS Se liga aí Minha amiga senhorita Olha que eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Nem pra onde vou Olha que de onde vem Não importa Pois já passou E o que importa é saber Para onde vou Black CBS Black CBS Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Como amigo Olha que traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Olha que traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo É cachaça Olha que aqui é pequeno Mas já há pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Olha que tem uma barata Que é minha Que é sua Black CBS Vem morar comigo Mega senhorita Olha que vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Abre a porteira e manda Black CBS Black CBS Que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Olha que dá vergonha de dizer O que fizeram de você Mas ouçam Black CBS Black CBS Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Olha que vai cair o marido Em plena lua de mel Olha que dizem Que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Só tem gosto de fel E vai trair o marido Olha que pena lua de mel Olha que nem uma carta pra lembrar Black CBS Black CBS Tem um anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Olha que não sei Olha que quantas vezes eu falei Olha que quantas vezes eu falei E meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Olha que nessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Olha que nessa triste solidão Eita porra Eita porrazão E o parceiro Fernando Guzmão Alô Zé Barreto Marcelo Zóra tá com nós Alô Formigão do Branco Alô Formigão do Branco Menininho Menininha Meu amor Olha que menininha Meu amor Fala que escrever cartas Eu já escrevi E mandar recados Também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Para que menininha Meu amor Para que a solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega Já chega amor Olha que pode voltar Alô Formigão do Branco É cachaça velho Não é que se desce Não é que se desce Não é que se desce Olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Ora com seu carinho Não me faz dormir Agora nem sua Agora a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não me faz amor Não me faz mal Não liga Não me faz mal Não me faz mal Diz que não tem nada E esse espaço é do seu Agora você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso eu exijo a explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz, fiz o que pude Mais um incomodado, olha que se mude Você quem vai tomar a decisão Olha, decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida E parei de uma vez que esse delírio Talvez você precise usar convívio Pra enxergar o quanto ainda te amo Black CBS Passa a paz na minha banda Black CBS As suas brigas não vão resolver Quem vai mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me fala e gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se estou na rua eu penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Para que mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Pra quem me ama e me quer bem Para quem me ama e me quer bem Para que pensa pra você não se arrepender Continuando desse jeito você pode me perder Bora que mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele homem lhe quer bem Bora que pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Bota um uísque pro povo, seu garçom Esse é o galo mais apaixonado do Brasil Bora mais um! Olha só você, depois que me perdeu Veja só você, que pena Você nem quis me ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena E hoje é você que está sofrendo amor Pois sou eu quem não te quer Para que o meu coração já tenha um novo amor Você pode fazer o que quiser Você não vou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você não vou fora A minha ilusão O valor da paixão É verdade demais Que pena Para que pena, amor Que pena Que pena, amor Baixe nosso CD Sua música .com.br Porração Leque CD Isso é porra de vaqueira Eu canto assim Ô mulher, você é linda Essa linda das vanitas Igual você não tem Resobrou que salte cheio Rainha desse vaqueiro Você só faz o bem O meu coração é só teu Já reconhece que eu Sem você eu sou ninguém Eu abraço que esquenta O teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Adesado essa canção Chegada minha estrada E valeu eu te conhecer Eu sinto você Minha mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo, dizendo Mas vai, as coisas lindas Quem vai Vai no quarto ou no banheiro Remanda meu corpo inteiro Porque é de lindo demais E só mais na paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles vão concordar Para nada eu se casar Eu vou carregar você Vem com salga em pernas Mas vale bem meus braços Não tem medo de morrer Flexidez Flexidez Abra a porteira e manda a mão E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Flexidez Flexidez Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Mas chuva mole e as palavras apagam A minha mente era feito um carrocél Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Ficou um movimento sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como o movimento sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Passa a paz na minha mão Flexidez